Mais um participante da equipe Shootbox, Thomas Almeida, ele que é da categoria 65, modalidade Muay Thai. Conhece teu adversário? Não, ainda não conheço, não. Mas qual foi o treinamento que você fez para essa luta? Tem alguma coisa específica, não? O mesmo treino de Muay Thai que é dado sempre e começa a luta e vê o que vai acontecer. Nessa luta em especial que eu não conhecia o adversário, treinei como sempre, muito forte, fazendo dois, três treinos por dia. E como não sabia, não fiquei sabendo nem até agora, não sei o nome do adversário, né? Então treinei mais ou menos em geral, assim, tudo completo, parte de mão, chute, joelho, clinch, tudo. Qual é o seu quartel de lutas hoje? Hoje são 24 lutas, 22 vitórias. Então, quartel bom. Vamos falar alguma coisa do seu patrocinador? Um patrocinador? É a Bergamo, ali que apoia, né? Conduta. Conduta. É uma marca que eu vejo para ficar, não? Com certeza. Para se ficar muito bem no momento. Ajuda muito ali, né? Ajuda bastante a gente da equipe de T-Box. E muito boa a conduta, patrocina aí. Show de bola. Pronto.